Auditório lotado para acompanhar o curso sobre o INSS Digital, ministrado pelo chefe de benefícios do INSS de Teresina, William Machado, que participou da implantação da ferramenta na primeira cidade brasileira, Mossoró, Rio Grande do Norte, e também no Piauí. O INSS Digital facilita o acesso aos serviços e ao reconhecimento dos direitos dos cidadãos, onde o segurado faz o pedido de benefício sem precisar ir à agência do INSS. O INSS Digital está construindo um novo fluxo de atendimento, combinando aspectos presenciais e remotos. Com o conhecimento da ferramenta, a prática dos advogados vai ganhar em agilidade, comodidade, além de evitar filas na agência da Previdência Social. Com essa ferramenta, nós podemos distribuir a demanda de forma equitativa, que nós chamamos de forma igual em todo o Estado, tornar mais célebre, mais rápida a análise e, sim, desafoga as unidades, porque o segurado não mais necessitará ir a uma agência do INSS para solicitar o requerimento. O funcionário do INSS explica que qualquer cidadão também pode fazer uso de um aplicativo sem precisar se deslocar até a agência e depois acompanhar em tempo real as etapas de seus processos. O cidadão também pode usar, através do aplicativo Meu INSS, o aplicativo de celular, e através do endereço meu.nss.gov.br. Ele também solicita o seu agendamento diretamente do aplicativo ou ainda do site da internet e também vai chegar da mesma forma para a gente a requisição. Graças a um termo de cooperação técnica com a Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados já podem ter acesso à ferramenta agilizando suas demandas. Traz vantagens tanto para o INSS, para a autarquia, que faz com que o servidor analise mais processos, e também para o advogado, que não necessita se deslocar até o prédio do INSS, ele pode fazer o seu requerimento de seu cliente de qualquer local que ele estiver, utilizando a rede de computadores. O curso foi promovido pela Comissão de Direito Previdenciário da Subsessão da OAB de Caxias. É uma realização da Comissão de Direito Previdenciário que, diante de tanta procura pelo INSS Digital, porque aqui no Maranhão nós estamos desde agosto, e aí nós temos os colegas que ainda não sabem manusear com essa nova ferramenta, e aí nós resolvemos trazer o William Machado para que ele pudesse nos explicar, num treinamento prático, o que seria o INSS Digital para quem trabalha com o processo administrativo.